Olá, bom dia para você acompanhando essa live aqui no Facebook do SB Notícias. E você já sabe quando tem live acontecendo para falar de assuntos importantes para o seu dia a dia. E nós estamos agora neste momento aqui na marmitaria Casarote. Uma delícia! Você já preparou o seu almoço de hoje? Ainda não? Então a oportunidade aqui de você degustar uma maravilhosa refeição. Tudo com qualidade. Comida boa para valer você encontra aqui na marmitaria Casarote. E olha só, mostrando aqui o nosso buffet para você. Arroz, feijão, tem a farofa, uma delícia. Arroz integral também, a polenta cremosa. O que mais tem aqui pessoal? Fala para a gente isso aí. Viradinho, é isso? De abobrinha. Depois aqui nós temos, aqui ao lado, chuchu gratinado. Que delícia! A bananinha, a bananinha aqui ó, empanada e frita. Vou filmar de cima pessoal! Olha só que delícia! Filé de frango empanado. Tem a dobradinha também, que é uma delícia para quem gosta. É uma delícia. Bife acebolado. E aqui ó, filé mignon suíno na manteiga, é isso? Na manteiga e alho. Que delícia! Ó, o pessoal montando aqui, trabalhando. Montando aqui as refeições. E você já está se perguntando, né? Já está se perguntando aí, mas como que eu faço para pedir a minha marmita, a minha refeição, Marcos? Ah, vou passar para você aqui ó, o WhatsApp, o telefone para você ligar, para você pedir a sua marmita aqui em Marmitaria Casarote. Nós estamos aqui, são duas unidades, aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste. E temos também, na Cidade Nova, Marmitaria Casarote no centro. Telefone para você ligar e pedir a sua marmita. 3384-3319. Você pode ligar agora mesmo, tá bom? 3314, aliás, 3384-3319. Ou você pode ligar ainda no 3454-0682. Se você mora na região da Cidade Nova, Jardim Pérola, Jardim Esmeralda também, Marmitaria Casarote, fica ali próximo ao Tom Leite, o Parque Tom Leite. E fica ali, é o telefone para você ligar e pedir a sua marmitex na Marmitaria Casarote da Cidade Nova. É, 3457-1076. Repetindo, 3457-1076. Ou você pode ligar ainda no 3628-4538. Marmitaria Casarote. Olha só, você que chegou agora aqui nessa live, tem aqui ó, filé mignon suíno, na manteiga e alho, bife acebolado, tem também a dobradinha, filé de frango empanado, bananinha frita, que delícia. Aqui as guarnições, arroz, soltinho, soltinho. O feijão também, super saboroso. Eu só peço aqui na Marmitaria Casarote, viu? Assina embaixo aqui, farofinha também, uma delícia. Para você que está no momento fitness, tem o arroz integral também. Marmitaria Casarote, peça já a sua marmitex aqui ó, tem a P, tem a M, tem a PP também, aquela pequenininha para você que come pouquinho. Eu acho difícil você pedir a sua refeição aqui e comer pouquinho, porque o sabor é incomparável, tá bom? Então peça já a sua marmitex aqui, Marmitaria Casarote. Vou repetir aqui o endereço para você, caso você queira buscar a sua marmitex, direto aqui na Marmitaria Casarote, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Fica na rua Riachuelo, 848, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Se você mora na região da Cidade Nova, do Jardim Pérola, do Jardim Esmeralda, tem também Marmitaria Casarote na Rua do Linho, número 1000, tá bom? Marmitaria Casarote.